Fala nação Esmeraldina, hoje tem Goiás, hoje tem Goiás e Morrinhos, Morrinhos e Goiás no estádio João Vilela na cidade de Morrinhos Goiás que tenta confirmar aí a sua primeira colocação no campeonato, enfrenta um desesperado Morrinhos com possibilidade de rebaixamento Com mais informações depois da vinheta Eu sou Goiás Esporte Clube Então Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldina Começando mais este vídeo para falar de Goiás e Morrinhos, Morrinhos e Goiás que acontece hoje às 19h30 da noite Lá na cidade de Morrinhos no estádio João Vilela, Goiás que tenta aí confirmar a primeira colocação do campeonato Precisa da vitória para confirmar, dependendo dos resultados, mas a vitória já garante a primeira colocação Enfrenta um desesperado Morrinhos que tem chances reais de rebaixamento e depende só dele para escapar do rebaixamento E infelizmente enfrenta aí o líder da competição que é o Goiás Então preparei aqui um material com mais informações aqui de Morrinhos e Goiás Morrinhos e Goiás que acontece hoje às 19h30 da noite lá na estádio João Vilela O árbitro do jogo é André Luiz Castro O assistente número 1 é o Leone Carvalho e o assistente número 2 é o Adriano Eterno de Jesus Mendes André Luiz Castro que se salvo me engano apita o primeiro jogo do Goiás no campeonato Ele que foi o árbitro do VAR, o árbitro de vídeo do jogo teste entre Goiás e Goianés na semana passada do VAR lá na Serrinha A transmissão fica por conta da Dazon, todos os jogos vão acontecer às 19h30 da noite E não vai ser a transmissão principal da TBC amanhã O histórico de Morrinhos e Goiás é um histórico recente, são apenas 8 partidas com 6 vitórias do Goiás, 1 vitória do Morrinhos e 1 empate Foram 16 gols marcados pelo Goiás e 10 gols marcados pelo Morrinhos Na cidade de Morrinhos foram 4 partidas com 2 vitórias do Goiás, 1 vitória do Morrinhos e 1 empate Foram 8 gols marcados pelo Goiás e 7 gols marcados pela equipe do Morrinhos Então aí, o Goiás que leva a larga vantagem sobre a equipe do Morrinhos nesse confronto recém E amanhã tenta mais uma vitória, no caso hoje O estádio João Vilela, aqui em algumas imagens dele, a curiosidade é que ele fica do lado de um cemitério Eu que trabalho com o segmento funerário, preço consultoria para esse segmento, achei bem curioso O estádio João Vilela que tem capacidade para pouco mais de 4 mil pessoas O ingresso do jogo está no valor de 30 reais É o ingresso de valor de meia, que vende para todo mundo Pelo que eu pude entender das publicações do Morrinhos nas suas redes sociais A tabela do campeonato, né? O Goiás é o primeiro colocado, com 23 pontos E o Morrinhos é o décimo lugar O Morrinhos aí depende só dele para escapar do rebaixamento Até o empate livra o Morrinhos do rebaixamento Dependendo do resultado de Atlético e Goianese, também o empate interessa ao Goiás A campanha do Morrinhos, nos últimos 5 jogos, o Morrinhos perdeu 4 e empatou apenas 1 jogo Então a campanha do Morrinhos vem ruim, 5 jogos sem vitória nos últimos 5 jogos E a tabela não foi muito favorável ao Morrinhos, que pegou os 3 grandes da capital Justo no final da competição, muito difícil Ele que perdeu do Vila Nova por 3x0 e o Atlético também por 2x0 lá em Goiânia Foram 10 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas Foram 12 gols marcados no campeonato e 15 gols sofridos pelo Morrinhos Já o Goiás, que vem aí de 5 vitórias consecutivas São 5 jogos sem sofrer gols Atingiu a marca de 10 jogos com 7 vitórias 2 empates e 1 derrota Com 17 gols marcados e 7 gols sofridos Amanhã, ontem a gente conseguiu apurar aqui No canal do Sul também Esmeraldina, lá em Verdão O Carlão conseguiu a informação que o Goiás vai com força máxima para Morrinhos Não vai poupar nenhum jogador Até porque não tem rodada nesse final de semana Então, o Goiás não tem porquê dar folga A viagem é curta O Goiás vai hoje mesmo para Morrinhos E ainda volta ainda hoje de Morrinhos após o jogo O Goiás, eu montei duas escalações aqui Porque a gente pode ter o retorno do Bruno Mello Então, eu montei uma escalação com Tadeu, Sidmar e Halter na dupla de zaga Apodi e Sander, Felipe, Zé Ricardo e Cauã Alesson, Nicolas e Vinícius E outra escalação trazendo o Bruno Mello para o lugar do Sidmar Sidmar, desde que voltou a jogar, não saiu mais do time De lesão, talvez possa ser poupado para rodar o Elen Então, temos aí Tadeu, Bruno Mello e Halter na dupla de zaga Apodi e Sander, Felipe, Zé Ricardo e Cauã Diego Gonçalves e Vinícius e Nicolas O próximo jogo do Goiás não vai ser do Goianão Vai ser da Copa Verde na quarta-feira, no dia 22 de fevereiro Na quarta-feira de cinzas E o Goiás ir nas oitavas de final da Copa Verde Aguarda o vencedor de Real Noroeste e União Esporte Clube do Mato Grosso E dependendo da última rodada O Goiás pode enfrentar na quarta-final Que é no domingo, no dia 26 do 2, o primeiro jogo A certeza é que o Goiás vai jogar fora de casa Porque o Goiás não vai sair dos quatro primeiros Essa é uma certeza que a gente tem, né? Que ele não tá segurado aí no primeiro lugar Então o Goiás pode enfrentar aí o Goiânia Ou Goianésia, ou Anápolis, ou Iporá Dependendo da combinação de resultados O mais provável é que seja Goianésia ou Goiânia Vamos dar aqui pra um pouco de opinião O Goiás aí que tá bem no campeonato Bem seguro aí, nos últimos cinco jogos aí Conseguiu cinco vitórias Não sofreu gols nos últimos cinco jogos Conseguiu aí na sequência Que teve em casa, com três jogos em casa Conseguiu três vitórias Não tomou gols, né? Empolgou a torcida Apresentou muita evolução nos últimos jogos E vem aí pra tentar mais uma vitória Pra segurar a primeira colocação do campeonato Quem foi o primeiro colocado na primeira fase E decide, pelo menos nas partes de final A vaga dentro de casa Como a pontuação nas fases finais ainda continua valendo Ela vai adicionando conforme os resultados vão acontecendo Então quem estiver melhor colocado Tem a vantagem de decidir dentro de casa Então é muito importante estar sempre melhor colocado E melhor ainda estar em primeiro lugar do campeonato Goiás que deve dar sequência pra esse time Que a gente já havia falado aqui na Laverdão Eu mesmo em alguns vídeos Que deve ser a base do time titular Que o Guto Veira vai utilizar, né? Talvez ali o Apodi ou o Bruno Santos Tenha uma dúvida ali na lateral direita, né? Porque o Apodi tá voltando de lesão E o Bruno Santos aí chegou agora E tá se adaptando ao time do Goiás Temos ali uma certeza que na lateral esquerda A gente vai ter o Sander Eu acho que depois de algumas atuações O Sander é a lateral esquerda titular O Bruno Melo deve ser utilizado como um zagueiro Vai ficar uma briga entre Bruno Melo, Sidmar e Halter Pra ver quem vai formar a dupla de zaga ideal do Goiás No meio de campo, acredito O Cauã, ele hoje é a nossa melhor opção para a posição, né? Então temos ali Felipe, Zé Ricardo e Cauã Então essa pra mim é o trio de meio de campo titular do Goiás Que deve permanecer aí Durante as fases finais do campeonato E o início da Copa do Brasil O ataque, nosso melhor ataque É Diego Gonçalves, Vinícius e Nicolas E essa deve ser a equipe que deve ir para enfrentar o Morrinhos Acredito muito na vitória Porque os jogos em Morrinhos Tem um histórico aí Nesses quatro jogos que aconteceram em Morrinhos São quatro jogos muito difíceis Jogos muito chatos, né? Então, por exemplo, ano passado a gente empatou lá Início de temporada Mas a gente empatou lá em 1x1 Mas tem sempre um placar ali 4x2 É sempre um jogo que tem muitos gols E jogos chatos de se jogar Eu espero que o Goiás não tome gol Acho que o Goiás não vai tomar gol nesse jogo Porque a equipe do Morrinhos é muito frágil Muito fraca, né? Eu estava vendo em alguns comentários Da torcida do Morrinhos Que se o Morrinhos escapar desse rebaixamento Vai ser por fragilidade das outras equipes E não por capacidade técnica do time do Morrinhos Então, a expectativa é de um jogo bom, né? Para o Goiás Um jogo que o Goiás vai poder Mais uma vez mostrar a sua força E garantir aí a primeira colocação Que é muito importante para o Goiás Para a sequência do Campeonato Goiano Campeonato Goiano que chega às suas fases finais E durante as fases finais Vai ter um espaço aí de tempo, né? Para se disputar a Copa do Brasil Copa Verde E também vai ter data FIFA Então, vai ficar um pouco espaçado Mas isso eu vou falar em outro vídeo Então, gostaria de agradecer você Que ficou aqui comigo até nesse momento do vídeo Deixe seu comentário Sua opinião sobre o jogo Opinião sobre o vídeo Alguma sugestão aqui para o canal Sintoniza Eberaldina Eu te convido a deixar o seu like Ativar o sininho para os próximos vídeos E próximas lives Aqui que eu falo com você Foi Guilherme Sampaio Sampa Mito Até o próximo vídeo Ou a próxima live Fui Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou Goiás Esporte Clube